Salve seguidores do Joselio Vieira no Youtube Aqui ó, essa vista aqui É da Fazenda Três Irmãos Lago da Pedra Maranhão Essa montanha que tá aqui ó Essa é uma das nossas cordilheiras Do Serra Dourada E aqui, Joselio Vieira Chegando aqui, olha essas figuras que estão aqui ó Petrônio Secretário de Educação por duas vezes Município de Lagoa Grande O advogado Antônio Aldrinho Ferreira Costa E nosso vice-prefeito Geraldo Catingueiro Geraldo, boa tarde, tudo bem Geraldo? Tudo bem, meu irmão É uma honra estar aqui lhe visitando, Geraldo Acompanhando os meninos aí Você sempre cavaleiro, sempre hospitaleiro E as pretensões pro futuro, Lago da Pedra Como é que você vê a atualidade, assim, os planos? Os planos é... Quem vai depender é o povo do Lago da Pedra Em 2024 aí, né? Vamos saber quem é que o povo vai escolher Pra nova prefeitura de Lago da Pedra E você como atual vice-prefeito Tá aí frente à gestão, trabalhando A gente vê que muitas coisas já aconteceram na cidade Nós estamos com 11 meses aí Junto com a Maura Jorge, que é a prefeitura de Lago da Pedra Já fizemos muitas coisas E se Deus quiser, vamos continuar trabalhando O que nós prometemos pro povo de Lago da Pedra Geraldo, a gente observou aí que a gestão Já conseguiu uns ônibus escolares, umas coisas E aquele caminhão compactador Uma coisa que a gente vê como, assim, sempre o primeiro, né? A gente marca Uma coisa importante, né? Pra cidade É muito importante Desde criança que a gente mora aqui no Lago da Pedra Já fui secretário municipal no governo do Lago da Pedra Fui duas vezes vereador E aí nós não tínhamos recebido ainda um patrimônio desse Que enviaram pro Lago da Pedra E isso é gratificante Receber um computador daquele Pra limpeza do Lago da Pedra Que nunca tinha visto, né? Nesses 40 e tantos anos que a gente vive No poder público aí É muito importante Essa agenda mundial aí de reciclagem Isso aí já tem essa pegada aí, né? Que a gente faz a colher no centro da cidade E levar os resíduos pro local já específico, né? Deixar a nossa cidade limpa Quando os visitantes chegaram aqui Inclusive esse rapaz aqui Que tá com 30 anos que eu não via ele Eu tô vendo ele agora E ele tá vendo o Lago da Pedra Há 30 anos atrás que ele morava aqui Criancinho Comecei a ele com criança aqui no Lago da Pedra Hoje é advogado Graças a Deus, meu filho Parabéns pra você Obrigado Eu vou mostrar a cara dele aqui E aí, doutor Adri Tudo bem? Muito bom Voltar aqui novamente Revisitar os colegas Amigos, Geraldo Amigos da nossa família há muitos anos É uma família tradicional de Lago da Pedra E independente dessa questão política A gente sempre tem um prazer de visitar os amigos Principalmente Tá aqui na companhia aqui do nosso colega também Petrone Que era um que eu também não havia Fazia um tempinho, né? Já estamos juntos agora pela segunda vez Nessa minha visita ao Lago da Pedra E fico feliz Sabia que tá todo mundo bem Então o pessoal tá cuidando da nossa cidade Vou mostrar aqui o Petrone também O Petrone de Cê tá lá na Lagoa Grande Há muito tempo E o Liso tá fazendo sucesso, né? Que a gente só escuta Estamos fazendo o nosso trabalho, né? Como o Geraldo falou aqui Estamos fazendo o nosso trabalho E o povo vai julgar, né? Futuro O povo julga o futuro É por isso que é uma polícia de quatro anos Mas hoje aqui é uma visita Ao Geraldo, um grande amigo da minha família Um grande amigo pessoal meu Reencontrar o Aldrin também nessa visita Nessa visita É assim um momento da gente relembrar Muitos momentos bons da nossa vida Dos tempos das antigas De um Lago da Pedra que Saudoso, né? Saudoso Então eu fico feliz de estar aqui E pra mim Essa visita aqui Ganhei o dia Tá certo Então É isso aí, pessoal De já Quero agradecer aqui os amigos Os antigos amigos Geraldo Nosso grande companheiro Amigo do meu pai Da minha família E amigo nosso também Nós estamos aqui pra receber os amigos Um abração aí Se Deus quiser Mola pra frente Mola pra frente No futuro a Deus pertence É, só a Deus pertence